Olá pessoal, mais questões de concurso 2022 para um cargo aí muito bom MP de Goiás, oficial de promotoria, olha o salário meu amigo lá em cima, compensa Resolva a equação de 1º grau abaixo e em seguida assinar a resposta correta Aqui a equação parece ser feia, mas não é, a gente resolve aí tranquilo Dá 13, 17, 21 ou 25, bora fazer aqui logo, o que pode fazer logo, posso mexer aqui E também aqui, já passo bem aqui, faz logo Então olha lá, 3x com mais 4x dá 7x, repete aqui o mais 50, não posso somar né, são diferentes Aqui eu posso repetir o 178, aqui tem um sinal de menos, mas aqui está entre parênteses, não é isso? Eu posso fazer o sinal, menos x, fica menos x, esse menos com mais vai ficar menos, repete o 4 Ok? Só mudou o sinal, menos com mais aqui, ficou menos e menos com mais, menos repete o número Mais, olha só, menos 5 oitapos vezes 64, depois dividido por 4 vezes 2 Vai fazer o seguinte ó, 64 e 8, aqui como está multiplicando e aqui está dividindo embaixo, posso lá em cima ficar ó 64 por 8, vai ficar 8, não é isso? Vai ficar 8 Acompanha aí, por gentileza, bem devagar Aqui ficou, menos 5 vezes 8 Menos 5 vezes 8, concorda que dá menos 40 Ok? Fazer passo a passo, menos 5 vezes 8, deu menos 40 E aqui ó, menos 40, dividido por 4 Dá quanto? 40 por 4 dá 10, aí tem menos, fica menos 10, sabe? Essa parte aqui toda ó, isso aqui tudinho ó Dá menos 10, ok? E menos 10, ok? Que é esse daqui, vezes esse 2 aqui ó Dá menos 20 ó, 10 vezes 2 dá 20, com menos, menos 20 Então aqui ó, vai ficar logo menos 20, tá? Aqui ó, fica menos 20, beleza? Isso aqui tudo ficou menos 20, né? Coisa feia, ficou bonita agora Agora a equação normal, antes de, é... A grosso modo, a gente fala Equação normal que não tem infrações E agora, vamos voltar só pra um lado ó Letra com número e do outro somente o número Temos aqui o 7x e o menos x, vai ficar só pra cá 7x já tá, só repete Menos x, passa pra cá, mais x Mudou de lado, mudou de lado, mudou de sinal Não tem mais letra, sinal de igual Pra cá, somente o número Repete 178 Repete menos 4 Repete menos 20 Só isso aqui, o 50, isso Então mais 50, antes do sinal de igual Passa pra depois do sinal de igual Que é bem pra cá ó Muda o sinal dele Tá mais, vem menos Então aqui vai ficar menos Menos 50 Vamos lá 7x mais 1x Dá 8 Eu não tô vendo um bem que tem um escondido Tá, 7x mais 1x, 8x Igual Normal 178 menos 4 Dá 174 Menos 20 154 Menos 50 104 Não é isso? 104 Aqui vai ficar 104 Quer achar o x Então repete X igual a 104 O 8 tá multiplicando Faz pro outro lado Isso, dividindo Dividindo Ficou 104 por 8 Essa divisão não é pra fazer não Porque ele é um cargo aí de MP Mas bora fazer lá Considerar que você Muitos ainda querem aprender O todo Divisão também Então bora fazer aqui Essa divisão aqui 104 dividido por 8 O borrão é prova de concurso É só o borrão Só o borrão 1 dá por 8 10 por 8 dá 1 1 vezes 8 8 pra 10 Falta 2 Abaixo 4 Ficou 24 24 por 8 Dá 3 Certinho 3 vezes 8 24 Então tá aí 13 O 13 O 13 O famoso 13 Posso afirmar né Que esse x Que ele quer a resposta Ele quer que eu marque Certa É a letra A Ok pessoal Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Se Deus quiser E até a próxima E até a próxima